O Tupi chegou ao gol que precisava logo aos 2 minutos. Jairo cobrou a falta e Marinho completou. 1 a 0 o galo. Cedo demais para quem precisava da vitória. A partir deste gol, o América dominou completamente o jogo e empatou com o Fred aos 12 minutos. Neste lance, Fred cai e pede pênalti. O Tupi vai ao ataque e Marinho tem um gol corretamente anulado pela arbitragem. E o Coelho vira com este cruzamento para Rodrigo completar 2 a 1.